Música Superior Tribunal de Justiça envia ao Supremo Tribunal Federal habeas corpus de desembargador aposentado compulsoriamente por venda de decisões. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou o encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal de habeas corpus impetrado pela defesa do desembargador aposentado, Carlos Luiz de Souza, condenado em processo administrativo do Conselho Nacional de Justiça a pena de aposentadoria compulsória por venda de decisões no Tribunal de Justiça do Tocantins. A defesa pretendia anular o processo no qual o desembargador é acusado dos crimes de corrupção passiva qualificada, associação criminosa e concursão. Foi alegada ainda a ocorrência de nulidades processuais ao longo da tramitação da ação penal no STJ. A ação contra o magistrado e outros 17 réus acusados de envolvimento no esquema de venda de decisões judiciais foi instaurada pela Corte Especial do STJ em 2015. Ao analisar o pedido, o ministro Humberto Martins pontuou que no decorrer da instrução penal não restou nenhuma autoridade com foro por prerrogativa de função que justificasse a competência criminal da Corte Superior no caso diante da decretação de aposentadoria compulsória pelo Conselho Nacional de Justiça. O ministro destacou também que a Constituição fixa a competência do Supremo Tribunal Federal para analisar habeas corpus impetrado contra ato de tribunal superior. Com esse entendimento, Humberto Martins determinou que o caso fosse remitido ao STF. E comp nhân, Humberto Martins paralisada e Freiresso Nacional de Justiça O combate até aqui Aún virto parkinson Aún virto parkinson Aún virto mira Aún virto aún für Aún virto Aún virto A CIDADE NO BRASIL